Hoje eu quero tirar do meu olhar essa tristeza A nossa porta do bar que eu quero tomar com a sua cerveja Hoje eu quero tirar do meu olhar essa tristeza A nossa porta do bar que eu quero tomar com a sua cerveja Hoje eu quero tirar do meu olhar essa tristeza A nossa porta do bar que eu quero tomar com a sua cerveja Hoje eu quero tirar do meu olhar essa tristeza